Vida! É big! É big! É big! É hora! É hora! Agora! Zaninha! 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 Nossa! Agora ela ganhou! Vamos ver se tu pegou a nágua! Acendei! É pra Zaninha apagar! Ela não sai! Olha assim Zaninha! Que lindo! Fica perto ali pra me filmar Maria! Ai que fedida essa Zaninha! Olha o gás tóxico! Tá! Agora filma eu! Acendeu! Não mexe em nada! Só segura! Deixa a vela acender! Deixa teu vô sentar aí! Pronto! Vamos ver a vela acender! Deixa a parada pra ela acender! Não! Acho que tem que botar essa aí! A gente pode botar o fósforo também! Essa tem que botar oxigênio nela! O outro assoprou bem na hora! Parem de assoprar! É o céu não é novo! Vamos esperar aqui! Zuaninha! Zuaninha! Pocoyo! Pocoyo! Tá saindo aquelas coisas lá do corredor! Pega! Pega o Pocoyo! Aqui ó! Pega! Pegou! Pegou! Pocoyo! Pocoyo! Cadê os fósforos? Pegou o Pocoyo! Oh! Pocoyo! Eu tô filmando agora... Pocoiô! Quantos bichinhos? Alguém pega o fóspero! Pocoiô! Pocoiô! Não para, só continuar. Mas se não para, a gente tira a foto, a gente tem que comer a torta. A gente não tem que comer nada. Vamos comer! E os cachorrinhos? Ah, você está na noite! Está na noite! Eu vou entregar e comer. Eu vou ver o boi na água. Come o docinho, come! E qual o lugar que a minha avó vai ficar? Gostoso o teu docinho! Ah, vou ver o que ele está aqui. Come o teu docinho! Isso! Roli! Roli! Roli não! Roli não! Gostoso, né? Gostoso! Gostoso! Muito bom esse doce! Muito bom o doce da minha festa! Trouxe lá de canela! Doce de canelento! Doce de canelento! Doce de canelento! Eu estou seco! Quer que eu corte a torta? Uhum! Pum! Não! Não! Ai, ela gosta de docinho! Se deu ponta que é bom! Aham! Eu estou seco! Tô! Tô! com o olho aberto! Tô com o olho aberto! Tô tentando ver ali! Tô muito com a colina! Vamos! Segura o copo! Vamos! Segura o copo! Consegue Júlia? Não é mais fácil de segurar o copo? Mais? Esse é pra mim? Então não é que serve pra mim. Esse é pra mim e esse é pra ti. Não! Estudou? É pra ti. Tá bom. Agora vamos ouvir da popó. Não, não faça isso! Vamos tomar no bico. A popó não tem mais de feixe, não deu. Isso aqui não tem apetite, a gente tem que apetite. É, tem mais. Então a minha sola é mais bem feitinha. Não feitinha. A gente vai ficar mais uma semana, não tá chego o neve. Não precisa fazer alguma coisa dessas, pois tem copo pra tomar. Tá? Se não tiver... Hummm! 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 Tu quer que eu sirva a torta pra ti, Júlia? Já. Vou dar certo. Pode ligar o ventilador um pouquinho? Pode. Pode. Eu sei servir. Ah, pois é. Tem duas aqui, ó. É do preço do bolo? Ah, é crocante. Parece que era o que dizia lá. Tô achando que tem mais... É cheio de óleo, 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 óleo. E o que é isso? Então pendura logo. Agora... Eu ia pendurar na lâmpada. Também tem que pendurar. Se estourar. Isso aí. Perfeito. Os balões. Um pouco atrasado. Um pouco atrasado. Balões. Balões. Ele já está passando com o Cucuyo. Ele já está passando com o Cucuyo. Ele já está passando com o Cucuyo. Ele está desfalcando. Ah, é dela. Para ela brincar agora. O sonho dela é alcançar o Cucuyo. Eu não sei poder pegar. Eu encomendei lá na China. Eu não sei poder pegar os fantoches do Cucuyo. Hummm. Fantástico é legal. Você podia ver depois algumas coisas que eu estava aqui. Eu ia encomendar, mas não comendo. Eu não vou encomendar. É? É? Pois é. Tu viu aquele parceiro Cássio? Feio. Escolheu ali? Não. É? É. 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 pegar esse bicho. Pô, 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 pô. Dá mais um pedacinho. Olha aqui, ó. Tem um fio de óleo. É mais um pedacinho de torta. Doce. Quem quer um doce? Um doce. Sim ou não? Eu vou comer maiminha. Porque essa sua tia é só muito pequenininha. O bicho tem um pedacinho de torta. O bicho tem um pedacinho de torta. Não é o dedo de que essa é de cá. Não. O bicho tem um pedacinho de torta. O bicho tem um pedacinho de torta. É. E eu tenho um gosto diferente do teu. No caso daquele copo, hein? Quer pegar os outros? É isso? É a L? Muito doce. Um doce docento. É que a Joa está percebindo para mim, não é? Ah, mas acho que o avô disse que não queria viver. Eu não disse, só disse que estava muito doce. Eu também queria que eu te escutei mais. É verdade, não havia jeito de comer um negrinho. É verdade, não havia jeito de comer um negrinho, não havia jeito de comer um negrinho. É verdade, não havia jeito de comer um negrinho. Hum, 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 muito bom. Tu gosta desses? Também. É verdade, não havia jeito de comer um negrinho. Não havia jeito de comer um negrinho, não havia jeito de comer um negrinho. Não havia jeito de comer um negrinho, não havia jeito de comer um negrinho. Não havia jeito de comer um negrinho, não havia jeito de comer um negrinho. um negrinho, não havia jeito de comer um negrinho. Realmente, tu é. Tu gostava de outro, tu comprava aquele espigo cristalizado. Tu é, comprava um monte de coisa doce. Mas sem a bala, tu já deu pra comprar bala, eu não colo. É, colo aí, ele joga de mim. É. A árvore da seletita não cola mais. É uma descolada. Joli, era pouco o doce que ele não gostava. Porque tudo que ele te oferecer, ele sempre quer. Posso colar? Não, deixa aqui, deixa aqui. Deixa só mais um minutinho que a bala vai ficar. Não, não vou mudar mais. Que gostava, vou gostar.